Esse rio de articula de natalmente vai ficar Dentro a pico Dentro a pico Dentro a pico Dentro a pico Foi pro pai Ela pede picar porque Foi pro pai Ela pede picar porque Ela é gostosa 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 Fugando ela é diferente Tipo balão Subiu pra minha mente Tipo balão Tipo balão Subiu pra minha mente Dentro a pica Tipo balão Subiu pra minha mente Ela é gostosa 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 Fugando ela é diferente Tipo balão Subiu pra minha mente Tipo balão Subiu pra minha mente Dentro a pico Dentro a pica O marco Sedra na pica O marco Entro La-ante La-ante ıy mundo iso Entra na pica, ator É, 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 esse hit a chica de natalmente vai ficar Entra na pica Foi pro país, ela pede picar com o quê? Ela é gostosa, gostosa, gostosa Fugendo ela é diferente, tipo balão, subiu pra minha mente Tipo balão, subiu pra minha mente Ela é gostosa, gostosa, gostosa Fugendo ela é diferente, tipo balão, subiu pra minha mente Tipo balão, subiu pra minha mente Tenta lá, pica, vai festa no deserto, chega Pra minha vida, tu vem pra sua lumba Uma sepensa de terca na rua, pega uma sepensa de terca na rua Uma sepensa de terca na rua, pega uma sepensa de terca na rua Tenta lá, pica, vai festa no deserto, chega pra minha vida, tu vem pra sua lumba Tenta na pica, torta Tenta na pica, torta Tenta na pica, torta Trama xéreco, trama xéreco, trama xéreco.